Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Sena Digital. Eu queria falar com vocês hoje sobre cinco das principais preocupações que os executivos estão tendo nas suas transformações digitais. Eu vou falar isso em mais detalhe na live que vai ser apresentada dia 17 das 19 às 20 horas e queria dar um spoiler para vocês sobre isso. Vamos lá? Bom, a primeira questão é a questão da liderança. O que a gente vê na maioria das empresas é que a tecnologia ainda é considerada como uma questão de back-office, é considerada como meio. E, na realidade, na nova economia, isso tudo mudou. Hoje a tecnologia é completamente misturada com a estratégia do negócio e com o processo do negócio. Então, ela passa a ser uma coisa de ponta e o executivo que não entendeu sobre isso ele não consegue articular uma estratégia suficientemente digital para fazer a transformação da empresa dele. O segundo grande problema que eu tenho visto nas entrevistas é a questão da cultura e do mindset. A maioria das empresas ainda vive numa velha economia onde aquela mentalidade ainda é muito de comando e controle, cilos funcionais, áreas com função extremamente detalhada, produção, marketing, vendas, back-office. E isso tem prejudicado as transformações digitais porque as transformações, o ambiente da nova economia é muito mais horizontal. Ele é muito mais focado no cliente e na geração e sustentação de produtos digitais que envolvem diversas áreas. Um outro exemplo interessante também é a questão de compras. Teve um entrevistado que falou que teve muito problema para compras discutir com um fornecedor que era um startup a questão da propriedade intelectual daquilo que iria ser desenvolvido. Ora, aquilo ali era o ganha-pão do startup e a área de compras jurídico também estavam querendo transformar aquilo como propriedade intelectual do cliente. Então, eles ficaram quatro meses discutindo e no final acabaram desistindo e cedendo lá para os startups senão eles não iam conseguir nada. E outro problema também, eu acho que dentro dessa questão de cultura é o contrário, a questão da geração Z ou da geração Millennium que é uma geração com características muito diferenciadas dos baby boomers e da geração X. E com isso, essa inabilidade de lidar com essa geração faz com que o turnover das empresas seja mais alto e elas não consigam reter os seus talentos mais jovens para fazer a transformação digital. O terceiro grande problema que eu tenho visto também é a questão da escassez da mão de obra técnica. Nós temos um déficit no Brasil hoje, no mínimo, de 400 mil posições de desenvolvedores, analistas de dados, cientistas de dados. E esse gap tende a aumentar cada vez mais porque a velocidade de formação está sendo menor do que o crescimento da demanda. As empresas cada vez mais estão se digitalizando, elas estão usando cada vez mais data analytics, inteligência artificial e outras tecnologias que consomem dados e não estão encontrando pessoas. Por outro lado, os candidatos que estão participando em processos estão participando em cinco ou seis processos ao mesmo tempo e muitos deles, quando eles começam a trabalhar numa empresa fixa, eles à noite têm um trabalho remoto para uma empresa na Europa ou nos Estados Unidos, ganhando em Bitcoin, em dólar ou em euro. O quarto problema que eu identifiquei também é o problema do relacionamento com os fornecedores. Assim como as corporações clientes, muitos dos fornecedores ainda vendem a coisa naquela filosofia da caixinha preta, ou seja, do produto por produto. Eles oferecem aquele cardápio chinês que tem 315 opções de compra, quando, na realidade, os executivos, o CIO, o CEO, estão querendo soluções mais abrangentes que perpassem processos de negócio ou jornadas num determinado tipo de cliente. Então, se o fornecedor não se alinha com isso, se ele continua oferecendo um produto para resolver uma dor específica, ele está perdendo a oportunidade de venda ou vai demorar muito mais para ele conseguir vender a solução dele. Então, é muito importante também que os fornecedores aprendam essa conceituação para que eles possam se posicionar para os seus clientes claramente de como eles podem ajudar no processo da transformação digital. Por último, não menos importante, a questão da segurança. O que eu chamo de segurança? Saiba a segurança pelos ataques que a gente está vendo de ransomware, de hackers invadindo e sequestrando dados. A questão da LGPD também, que é uma questão que está cercando o cliente com uma série de proteções para que o dado dele seja mantido, para que ele mantenha a privacidade dele. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, por favor, assina o canal, participa da live que vai ser no dia 17, das 19h às 20h. Eu vou deixar as inscrições aqui embaixo, na parte dos comentários. E eu conto com você lá. Está ok? Valeu, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho